O meio ambiente visto de um ângulo diferente. Esse é o foco da exposição A Terra à Vista do Céu, que alerta sobre os impactos da ação humana na natureza. A mostra de fotos e vídeo pode ser conferida em Brasília até o dia 4 de novembro. Olhando assim, as imagens são bonitas. Mas basta chegar mais perto para perceber que elas retratam a crueldade dos homens com a natureza. Nesta fotografia, uma enorme mancha de petróleo se espalha sobre a superfície. Essas e outras imagens já correram o mundo e tem um objetivo especial, sensibilizar a população. A preservação ambiental é um dos principais desafios do momento. Em Brasília, essa exposição a céu aberto promete chamar a atenção daqueles que estão apenas de passagem. Diferente de ler numa notícia, aqui os impactos podem ser vistos por outro ângulo. O fotógrafo e ecologista Yartus Bertrand há 20 anos se dedica à causa e faz isso de maneira inusitada. Sempre do alto, ele já fotografou os cinco continentes, expondo a degradação da natureza e a desigualdade social. Yan diz que esse trabalho o transformou. Ele viu o impacto da ação humana sobre a terra e quis levar essa reflexão às pessoas. O resultado disso são 130 telas já vistas por milhões de pessoas em todo o mundo. Em Brasília, a mostra encanta e leva o público a pensar. Eu acho legal e incentiva o pessoal a conservar o país, a não poluir. Seria importante as crianças verem o que está acontecendo no mundo, para um tomar um pouquinho mais de juízo e, quem sabe, melhorar. O mapa-mundo montado no chão possibilita aos visitantes passear pelos lugares mais afetados pela ação humana. Além disso, o público também vai poder ver o filme Planeta Oceano, que traz imagens fortes e um apelo. É preciso respeitar o mundo em que vivemos.